Ele enfrentou várias dificuldades, ela veio de uma comunidade, de um lugar humilde, com várias dificuldades ali para conseguir alcançar os objetivos. O meu objetivo principal era tirar a minha mãe da condição que ela vivia, que era a condição do álcool. E muitas vezes a chuvia e a água respingava, vinha muita chuva no meu rosto. E eu lembro de muitas vezes de chorar e falar, Deus, muito obrigado por essa oportunidade, porque aqui o Senhor está me dando para me alimentar, mas eu não quero isso para a minha vida. E toda vez que eu pensava assim, eu falava, isso não é para mim, eu falava, não, eu tenho alguém que depende de mim e eu tenho que fazer o meu melhor para conseguir por ele e não por mim, sabe? Então, para mim, ser mãe é o mérito de Deus, é a dádiva que Deus colocou na minha vida por algum objetivo. E agora vamos buscar o meu objetivo, né? A minha meta é buscar o top 5 que eu ia perguntar agora. E aí Olha, acabei de tomar inclusive o My Way porque não deu tempo de almoçar pra bater as proteínas aqui do dia, chegamos em Campinas, minha terra, mas a terra também da Alcione, né, só que a Alcione, ela mudou pra Campinas não tem muito tempo, a Alcione é uma atleta que vem aí enfrentando, ele enfrentou várias dificuldades, ela veio de uma comunidade, de um lugar humilde, com várias dificuldades ali pra conseguir alcançar os objetivos e o que fez ela ter essa transição, ela tá agora em Campinas foi ela nunca ter existido e o esporte, então tudo que a Alci conquistou no decorrer da carreira foi porque ela batalhou ali dia após dia, então que sirva também de motivação pra todo mundo, que se você se encontra numa situação que você acha que não tem como, que não tem oportunidades, ou que você não tem como mudar sua realidade, sim, tem como você mudar sua realidade, a Alcione ela é a prova viva disso, além de tudo a Alcione é mãe e ela tá brigando ali no topo da categoria que exige maior performance feminina, então pensa que dentre todas as categorias femininas, a Alcione tá ali na última, naquela que exige mais performance, maior definição, que exige o extremo do atleta, né, então isso na somatória de você ser mãe, de você trabalhar, de você ter toda uma rotina, é o que faz ela ser ainda essa mulher mais guerreira e a gente vai invadir a casa dela pra mostrar aí como é que tá a realidade dela hoje, mostrar essa transição, mostrar como que a Alcione tá vivendo hoje, e ela acabou de chegar de Portugal, né, do Portugal Pro, que ela foi campeã, então a gente vai mostrar na íntegra pra vocês, como é que foi, se teve algum perrengue, como é que tá a rotina dela, e contar um pouco dessa história, dessa mudança de vida, desde quando ela era atleta amadora, agora que ela é atleta profissional, e ela ter subido esses degrauzinhos aí dentro da profissão, estando agora também na integral, então bora lá, gente. Boa de casa! Eu vim pra almoçar, hein? Vim pra almoçar? Vim pra almoçar, tem almoço? Não, não tem, não tem. Ah, tô sabendo que ela tá comendo tudo agora, que ela tá na semana pós-campeonato, a gente pode pedir um lanche. E aí, amiga? Bem, braguinha. Parabéns, primeiramente, né? Olha a Anília chegando aí pra dar um... Oi, Anília, gente. Pode sair na rua, não é uma coisa mais linda? Oi, Anília. Oi. Marombada igual a sua mãe, forte. Bora, dá licença. Vem, Anília. Vamos mostrar, ó, já chegamos invadindo a sua casa, eu tava falando pra galera, contando um pouquinho dessa mudança que você teve, né, relacionada à carreira de atleta, relacionada à mudança de vida, de onde você veio, tudo que você vem galgando aí, construindo pra chegar no topo em todos os sentidos, né? Então, vamos invadir a sua casa, pode? Pode. Ai, que delícia! Ai, que casa espaçosa, que gostoso, Alce. É. Aqui que você se esconde. Aqui que eu me escondo. Tem um espaço bem bom aqui. Aquela paz que a mente do atleta precisa, mas nem sempre foi assim, né, Alce? Não. Muita luta pra chegar até aqui, né? Muita batalha vencida aí. Mas é gostoso olhar pra trás e ver todo o caminho que você percorreu, né, toda a sua história. Só você sabe das dores, de tudo que você passou pra chegar até aqui. E é isso que a gente vai contar um pouquinho pra galera hoje. Mostrar um pouquinho dessa história, tanto a evolução de atleta, quanto a evolução da sua vida mesmo, né? Sim. Que é a evolução de quem trabalha duro, de quem não desiste, de quem tá ali com as porradas da vida, batendo no peito e falando, não, não vou desistir. Determinação é o ponto principal pra qualquer coisa da nossa vida, né? Pra qualquer objetivo. Seja ele qual for. Tem que lutar, tem que batalhar, tem que correr atrás, porque aí Deus vai honrando, treinando o nosso caminho, escrevendo a nossa história como tem que ser, né? É isso aí. Vamos começar primeiro contando do campeonato? Quero ver a medalha, que eu já vi ali umas imagens, que a medalha é gigantesca, né? Nossa, Alceone, que maravilhosa! Bonita, né? Que grande, nossa! Essas aqui foram três anos tentando. Três anos? Três anos. 2021, que eu fui, minha primeira competição profissional, que foi da UOMAS Fizik, né? Aí, 2022, eu já fui pra bodybuilder. Tem que ter nessas verdades aqui, qual que é? Essa daqui, 2021. 2021, UOMAS Fizik. Aí, 2022, já fui na bodybuilder, né? Que foi ano passado. E aí, 2023, campeã. Que era meu sonho conquistar esse título, que é o evento que eu mais, assim, na Europa, falam que é um dos eventos mais bonitos. E aí, eu tive a honra de participar do Europa Pro também, dois anos seguidos, né? Foi 2021, né? E depois, eu fui campeã ano passado, 2022. Então, assim, depois do Europa, eu fui pra Romênia. Conquistei também a primeira colocada no Romênia também. E, assim, eu participei praticamente de todos os eventos da Europa, né? Ano passado. E, assim, de todos, Portugal era o meu sonho de conquistar. E um pouquinho da trajetória. O peso que essa medalha tem, essa daqui de primeiro lugar, comparado à preparação dessa daqui de terceiro lugar, em termos de dificuldade, de como foi a preparação pra esse terceiro lugar, que você foi construindo, do terceiro foi pro segundo, segundo chegou no primeiro, né? Muita diferença da Alcione dessa medalha aqui, de 2021 pra Alcione aqui? Nossa! Essa medalha aqui foram amigos dos amigos dos amigos que me ajudaram a comprar passagem. Foram cinco meses comendo cabeça de peixe, né? Pra conseguir chegar lá. Foi hospedada em casa de amigos. Foi perrengue, foi luta, mas, assim, sempre acreditando, né? E muito um sonho pessoal, né? Eu não era patrocinado por nenhuma marca. Eu era eu e Deus comigo, né? E os amigos ajudando. E hoje eu sou... E aí hoje, esse primeiro lugar, tendo todo esse suporte... Esse primeiro lugar tem um significado surreal na minha vida, né? De tudo que eu consegui conquistar até hoje, né? Isso aqui faz parte de toda a trajetória. Sim. É olhar pra essa alce, se orgulhar, agradecer por ela nunca ter desistido. Sim. Porque Deus tava preparando essa alce aqui. É, com certeza. Alcione, agora, assim, você é mãe. E como que é pro seu filho enxergar uma mãe campeã, uma mãe forte, uma mãe guerreira? Qual que é a inspiração, assim, pro pessoal de casa também? Mulheres que gostam muito do seu trabalho. E hoje você representa uma nação brasileira e brasileira de mulheres, principalmente, que te enxergam como uma grande guerreira. Ontem eu até tava conversando com o meu filho, que eu fui no shopping com ele ontem, né? E aí eu fui no caminho falando com ele, porque eu gosto muito de conversar com o meu filho, falar o quanto eu amo, o quanto eu sou feliz de ter ele na minha vida, né? O quanto tudo na minha vida gira em torno, em função do meu filho, né? Porque quando a gente não é mãe, a gente ainda não sabe discernir o que é o amor de ser mãe, né? Mas quando a gente passa a conhecer, a gente fala, nossa, a minha vida é entregue a filhos, né? E hoje a minha vida é entregue a ele. E aí eu começo a falar, ele já começa a descer a lágrima do olho, porque eu falo pra ele, filho, você é tudo que eu tenho na minha vida de mais especial e tudo que eu faço na minha vida hoje é direcionada ao meu filho, né? É um trabalho que eu amo fazer, né? É o trabalho que eu escolhi pra minha vida, mas é direcionada a dar o melhor pro meu filho. E pra ele nunca passar o que eu já passei lá atrás no passado, né? Então daqui pra frente é só alegria e construir um futuro maravilhoso pra ele, né? Eu quero que as mamães que sejam assistindo esse vídeo comentem. Eu não sou mãe ainda, mas eu sou mãe de pet. Eu sou mãe ainda, mas eu imagino quão deve ser grande esse amor, imensurável, né? De você... Como se você não tivesse, não, né? Você tem um propósito maior que o que você quer conquistar na sua vida e evoluir é em prol de trazer o melhor pra ele. Eu já tive as duas fases, de não mãe e mãe, né? Quando a gente não é mãe, a gente faz em prol da nossa vida, das nossas conquistas individuais. Então eu quero conquistar tal objetivo individualmente, talvez pra ajudar alguém, talvez por familiares, mãe, pai, nossos. Mas o objetivo principal é em prol de nós próprios, né? Então você acha que o ser mãe, diferente do que muitas pessoas pensam, e esse muitas pessoas, eu me incluo até eu, que às vezes eu me questiono, o ser mãe, mais do que atrapalhar a sua preparação, ele te motiva? Ele é benéfico pra sua preparação? O ser mãe é você não desistir nunca, porque se você desistir, você sabe que vai prejudicar a coisa que você mais ama na tua vida. Então o ser mãe é você lutar todos os dias, independente do que você passar, independente das dificuldades, das dores, das circunstâncias. O ser mãe é você mostrar que você não pode nunca, nunca pensar em desistir. Nunca, nunca. E toda vez que eu pensava assim, eu falava, isso não é pra mim, eu falava, não, eu tenho alguém que depende de mim e eu tenho que fazer o meu melhor pra conseguir por ele, e não por mim, sabe? Então pra mim, ser mãe é o mérito de Deus, é a dádiva que Deus colocou na minha vida por algum objetivo, né? É isso, e agora... A gente se emociona junto, né? A gente se emociona. Já tô achorona. Bom, já, ó, cafezinho da Alcione, fala sério, uma boa senhora gosta de um café, e café salva a dieta, né Alce, em preparação? É litros, né? É litros de café. É café. E por falar em preparação, Alce, o que você acha que foram, assim, os pontos cruciais, assim, as partes que você fez de diferente, que você mudou durante a preparação, que foi essencial pra esse campeonato de agora, comparado aos outros? Comparado aos outros. Quando eu me preparava pros outros eventos, a minha vida sempre foi muito corrida, né? Porque eu sempre trabalhei muito, muito, né? No meu... Ano passado, até meu último evento, eu acordava às quatro da manhã pra dar aula de personal, e eu encaixava o meu treino dentro do espaço que eu tinha... Trabalhando a prioridade, né? Trabalhando a prioridade. Trabalhando a prioridade, é. Esse ano, eu falei, não, eu preciso focar na minha preparação, tanto que eu saí de casa, né? E fui pra São Paulo, fiquei na casa de uma amiga lá pra me preparar dentro do seteiro da Dark House, que foi o essencial. E aí eu tive, pela primeira vez na minha vida, um cara do meu lado, me ajudando a treinar todos os dias, me puxando no treino, que foi o Cruze, que pra mim foi... Eu falava, nossa, eu nunca vivi aquilo. Então, um dos pontos principais, assim, que você acha, que você acha não, foi comprovado, um dos principais é o suporte da Dark House e ter o Cruze ali todos os dias do seu lado. Ter alguém puxando no treino. Puxando no treino, porque assim, eu sempre treinei com o Thiago, né? O Thiago sempre fez tudo, né? Relacionado à minha preparação, sempre me puxou muito. Mas aí a gente sabe que marido e mulher é daquele jeito. Um dia que você não tá com uma cólica, você fala, ah, hoje eu não vou treinar, e o cara... E ele falava, não, vamos, não, hoje eu não vou e pronto, acabou, entendeu? E aí, pra não rolar problema, nem discussão, nem nada, o homem sempre aceita, a gente sabe que é assim, e pronto, né? Porque primeiro é nosso querer, né? Sim. E aí, depois que eu falei, não, eu vou focar, eu quero treinar com o Cruze, eu quero fazer diferente pra ver o que vai mudar, né? E aí, eu foquei 30 dias lá com ele, todos os dias. Fazia dois treinos por dia, fazia sauna, fazia dois cardio e fiquei focada 100%. Eu entrava na Dark House, 9 e meia da manhã, eu saí de lá, 9 da noite. Inclusive, o pessoal que tá assistindo esse vídeo e não assistiu os últimos vídeos, tem vídeo com a Alce, mostrando a rotina, mostrando como que tava a preparação com o Cruze, dá uma fuçadinha, aí volta no canal que tem. E daí, conciliou do Cruze, me treinar, né? E lá em Portugal, teve algum perrengue? Foi tudo ok? Tá, ó, foi a primeira vez na minha vida que a gente, eu falei pro Thiago, nossa, primeira vez que a gente voa, que a gente vai pra um outro país, que a viagem dá toda certa, porque você lembra do último, até no Olímpia, com a gente lá, então, tipo, e aí a gente, o praí foi muito bom, né? A hospedagem do hotel foi maravilhosa, o lugar que a gente ficou, que a empresa, né? Disponibilizou pra gente ficar, então, foi tudo muito perfeito, durante todo o período da finalização, tudo muito perfeito, né? Thiago me ajudou, assim, o Thiago só fazia comida e falava, toma aqui, come. E treinava, fazia sauna, fazia tudo, porque no hotel tinha sauna, tinha área, tinha academia, então, eu fazia sauna, continuei fazendo a mesma rotina que eu tava fazendo aqui, na Dark House, eu continuei lá, né? Fazendo a sauna. Até quantos dias antes? Dez dias antes. Dez dias antes. Foi os últimos dez dias, é. E aí, deu tudo muito certo, o campeonato foi maravilhoso, a volta que foi o perrengue. Sempre tem que ter, porque a gente tem que ter estado na vontade, entendeu? Tem que ter um temperinho, pelo menos foi na volta, já tinha comido, já tinha passado. A gente ria muito, a gente falava, eu tô voltando pra casa, a gente só quer voltar, só quer voltar, mas foi... Quem foi a primeira coisa que você comeu pós-campo-diçar? churrasco. Churrasco brasileiro ainda, em Portugal. Arrubou um lugarzinho lá ou não foi na casa de amigos? Não, não, tem uma churrascaria brasileira lá, que chama Fogo de Chão, que é muito top. E já é o terceiro ano que eu vou pós-competição lá. E a galera toda me conhece lá, então foi... Sempre vou lá depois de campeonatos. Comida brasileira em qualquer lugar do mundo é a melhor que tem, né, amiga? Então... E os próximos passos agora? O passarinho me soprou aí que estamos querendo mudar. É. Os próximos passos agora, eu quero fazer minha preparação polímpica toda lá no CT, né? Então, a gente tá vendo já um local pra ficar, um Airbnbzinho pra gente ficar durante esse período. Pra mim, fazer toda a finalização lá, eu quero começar agora na segunda-feira. Ah, então essa semana você tá em off, assim, tá dando uma respirada, comendo algumas coisinhas, também descanso. Ainda tá meio... Eu comecei na segunda-feira, né, fazendo a minha pré-dieta, treinando direitinho, fazendo... Pré-dieta seria você se preparando pra voltar pra dieta? Pra voltar pra dieta. Você tava sem comer? É. Assim, sem comer. Tava comendo fora. Comendo fora. Aí você vem que tá preparando o seu corpo, daí na segunda você volta pra dieta, é isso? Isso. Ah, entendi. Pra galera entender, né? Eu comecei 7 quilos de rebote depois do campeonato. Tem muita água, né, amiga? Muita água, muita água. É. E aí, passei uma semana e uma semana comendo tudo que eu tinha vontade de comer. E daí, agora, essa semana eu voltei pra pré-dieta, né? E semana que vem é foco total porque eu já tá no CT da Dark House e já começar... E aí, são três meses, né? Três meses. É. São... Agosto, setembro... 15 semanas. Treze meses e meio. E, Al, se você, sendo essa referência de mulher, de inspiração, de história, né? Sabendo de onde você veio, onde você tá hoje com esse suporte, né? Dentro aí das... Das empresas mais renomadas do mercado, tendo toda essa infraestrutura. Mas você veio lá de trás. Você veio da comunidade. Você veio onde... Você nunca imaginaria que você ia chegar onde você chegou. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera que tá assistindo dessa pessoa que se encontra na Alcione de 10 anos atrás, ou menos ainda, de que tá lá nessa situação, de repente, sem condições, sem apoio, mas que tem esse sonho de ser atleta, que tem esse sonho de chegar um dia no palco do Olimpia. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra essas pessoas que estão assistindo. O que você falaria chegasse agora? Ah, você tá nessa situação. Eu vou resumir um pouquinho da minha história. Quando eu cheguei no estado de São Paulo, que eu sou do Nordeste, sou da Bahia, quem me acompanha já ouviu um pouco sobre isso, né? E quando eu cheguei no estado de São Paulo, eu vim pra trabalhar. Eu vim pra cá com 18 anos, eu não tinha filho ainda, e eu vim pra trabalhar. E eu sempre gostei muito de esporte, porque no Nordeste eu fazia muita capoeira, eu jogava muito futebol, eu era extremamente magrinha, eu já fazia musculação, porque eu queria ganhar um corpinho e tal. E aí eu vim pro Nordeste, pro estado de São Paulo, no intuito de trabalhar pra melhorar minha condição de vida. Na verdade, é o que eu te falei no começo, porque o meu objetivo era ajudar a minha mãe. O meu objetivo principal era tirar a minha mãe da condição que ela vivia, que era a condição do álcool. Era uma pessoa alcoólatra, e meus irmãos eram dependentes químicos, então eu queria dar o meu melhor pra ajudar eles. O meu objetivo era tirar a minha mãe de lá. Eu falava, não, eu vou pra São Paulo, eu vou trabalhar, eu vou comprar minha casa, eu vou buscar minha mãe pra morar comigo, porque ela vai sair daquela vida. Eu não quero perder a minha mãe pro álcool. E aí eu fiquei cinco anos trabalhando, trabalhei em padaria, em supermercado, fazia faxina, e vendia água no semáforo, vendia pão de mel, e eu trabalhei muito com isso, muito, muito mesmo. E nesse meio tempo, eu conheci um dono de uma academia, que era lá em Praia Grande no começo, quando eu mudei, na verdade, eu mudei pra área continental de São Vicente, que é um bairro bem humilde. Inclusive, eu conheci até o Iúde falou no podcast, foi quando eu conheci o Iúde, que é de onde a gente saiu, foi de lá do bairro, da área continental, eu morei lá por muitos anos, morei lá por 15 anos da minha vida, e meu primeiro emprego foi lá também, e tudo, era lá que eu vendia água no semáforo, e desde então, o meu objetivo era trazer a minha mãe pra morar comigo. Depois de seis anos que eu estava trabalhando, eu fui, peguei minha mãe, consegui ir lá no Nordeste, peguei a minha mãe, trouxe minha mãe pra morar comigo, e nesse meio tempo eu gravidei, eu gravidei com 24 anos, tive meu filho com 25, hoje eu tenho 37 anos, e a minha mãe, ela melhorou bastante, foi muito, muito, foco, muito esforço, muita luta, e ela melhorou bastante, hoje a minha mãe não está bem fisicamente, ela teve AVC, ela não anda, mas devido à condição de saúde mesmo, do tempo que ela viveu, e aí nesse meio tempo, eu sempre fui muito de fé, na época eu não frequentava nenhuma religião, mas eu sempre tive muita fé, e eu lembro que todas as minhas orações eram pedindo pra Deus abrir portas pra mim, e que me desse condição de enxergar essa porta, seja ela qual for, sendo honesta, eu só pedi a Deus pra Deus abrir uma porta que fosse honesta pra mim, e aí depois eu fui morar em Itanhaém, a gente tinha uma academiazinha lá em Itanhaém, dava umas aulas, eu e o Thiago, eu trabalhava de segurança de balada, trabalhei muito de segurança de balada, eu lembro de muitas vezes, eu estar com a mão na porta, porque eu ficava na porta de entrada dos femininos, das meninas que eu entrava, e muitas vezes a chovia, e a água respingava, vinha muita chuva no meu rosto, e eu lembro de muitas vezes, de chorar e falar, Deus, muito obrigado por essa oportunidade, porque aqui o Senhor está me dando pra me alimentar, mas eu não quero isso pra minha vida, só abre portas pra mim, e muitas vezes eu chorava muito, muito, porque era muito frio, era época de inverno, eu trabalhava de quinta, sexta, sábado e domingo, era das quatro da tarde, eu trabalhava numa marina, que tinha baladinha na marina, das quatro da tarde às dez da noite, e das onze da noite até cinco da manhã, e uma chuperia, quinta, sexta, sábado e domingo, então eu não dormia, eu ficava virada a noite inteira, e quando eu saia, de manhã às seis horas da manhã, eu ia direto pra academia, treinava, trabalhava na academia, e virava noites e noites, quinta, sexta, sábado e domingo, eu chorava muito, eu pedia, eu agradecia muito a Deus, eu pedia muito pra Deus abrir uma porta, porque eu acho que independente de tudo que a gente tem na nossa vida, o fator principal é você ter muita fé e acreditar que tudo pode naquele que fortalece, e quem é que fortalece? É Deus. Sem uma estrutura de fé, você não consegue nada na tua vida, nada, não adianta falar, eu sou bom o suficiente pra conseguir, que não é, quem direceu na nossa vida é Deus, quem escreve a nossa história é Ele, Ele sabe aonde a gente vai chegar, antes da gente imaginar, Ele já está escrevendo, criando o nosso caminho, só que a gente tem que acreditar e lutar por isso, não adianta você ficar em casa esperando cair do céu, porque nada vai cair do céu, Deus dá oportunidade pra você trabalhar e abre portas pra você seguir, sendo honesta, sendo portas que você sabe que você não vai prejudicar ninguém, não vai fazer mal a ninguém, então Deus abre o caminho do lado bom pra você seguir, existem pessoas que desviam do caminho e seguem do lado negativo, mas assim a gente sempre sabe qual é, e quando você faz um trabalho voltado ao que é bom, a ajudar pessoas, então você só tem a crescer, só esperar que a benção está vindo, só esperar que a benção está vindo, e esse ano de 2023 começou assim, um ano de muita luta, muito trabalho, muito trabalho mesmo, mas um ano de muita vitória, eu lembro que eu mudei pra Campinas, ano passado, e aí eu fui, quando a gente entrou na casa que a gente alugou, olha só que doideira, como a vida é, eu lembro que eu sou muito assim, eu vou fazer isso, eu sei que Deus vai me abençoar e vai dar certo, e aí eu deixo as coisas acontecerem, vou lutando, vou batalhando, Deus vai me direcionando, quando eu entrei nessa casa, eu falei pro Tiago, eu falei, Tiago, a gente vai sair dessa casa pra nossa própria casa, aí ele falou, Deus vai abençoar, e a gente trabalhou muito, trabalhou muito, e tem três meses que a gente comprou essa casa, e já é, acho que essa é a sexta vez que eu durmo nela, sexta noite, porque desde que a gente mudou, eu estava trabalhando em São Paulo, e aí eu fui pro CT, e fiquei lá, e aí voltei agora, na verdade, né, então, é, tudo muito novo pra mim também, né, mas eu sou extremamente grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, e eu só, só quero continuar o meu trabalho da melhor maneira possível. Então a mensagem pra quem está nessa Alcione lá de trás, é não desistir. Não desiste. Seja qual for, eu não estou falando só do esporte, né, seja de jogar, de vida, seja de conquistar um sonho simples ao mais alto de toda a sua vida, não desista, né, eu acho que você ter fé, acreditar que Deus, Ele pode direcionar a sua vida da melhor maneira possível, é o objetivo de não desistir, é a determinação, é fazer, não, eu vou fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho, porque quando eu chegar no meu auge, eu vou fazer melhor ainda com aquilo que eu consegui. E assim, agora, agora é um novo começo. É, agora é rumo ao Olimpia. Agora rumo ao Olimpia, minha segunda vez, né, já passou meu, meu, meu pró-debute do Mister Olimpia, e agora vamos buscar o meu objetivo, né, a minha meta é buscar o top 5 do Mister Olimpia. Eu ia perguntar agora, qual que é a meta de colocação? Lógico que a gente sabe que existem muitas atletas maravilhosas, que não depende só de você, mas tem que mirar, tem que ter um auge. Quando eu saí daqui, que eu vim em casa arrumar minha mala pra viajar, eu coloquei um quadro na parede vazio e eu falei pro Thiago, eu já orei e eu pedi a Deus que se for da vontade dele aqui que eu quero colocar a minha medalha de primeiro do Portugal, conquistando a minha vaga com o Mister Olimpia. E agora eu tenho ali o quadro pra colocar a minha medalha. E pro Olimpia, então, você quer qual? E pro Olimpia, o meu objetivo é top 5 do Mister Olimpia. Entrar no top 5. E vocês já podem se preparar, quero saber aí quem quer ver esses conteúdos. A Alcione vai estar treinando na Dark House, a gente vai estar ali acompanhando de perto a preparação, dieta, finalização, toda essa trajetória, esse Road to Olimpia. Eu quero que vocês comentem o que vocês querem ver na preparação. Pode comentar que nós estaremos lá pra trazer não só da Alcione, mas os atletas que estarão nesse Road to Olimpia, né? E vai ter muita atleta. Olha, o time tá em peso. Então, pessoal, podem esperar conteúdo, comentem o que vocês querem. A Mira já tá ali, ó, o alvo. O alvo já tá ali. No top 5. É o que eu falei, se depender da minha força de vontade, do meu esforço, dos meus 200% que eu vou dar, eu vou estar entre as 5 melhores do mundo. É isso. E a gente acredita e estaremos juntos nessa. E você que assistiu esse vídeo, a Alcione, é uma mega inspiração, né, de mulher, de atleta. Encaminha esse vídeo pros seus amigos, pra aquele atleta, pra quem tá querendo entrar nesse esporte, até pra quem quer conhecer, porque é muito fácil às vezes você olhar só a foto do palco, olhar só o físico e não saber a trajetória desse atleta, que foi tudo isso que a gente contou nesse vídeo, a história da Alcione, o quanto ela serve pra motivar milhares de atletas, vocês que querem entrar nesse esporte, ou até mesmo vocês que gostam desse lifestyle, e entender que não é só o palco, existe toda uma história. Então encaminhe esse vídeo, deixe o seu like, por favor, comentários de parabéns, que a Alcione acabou de trazer essa medalha maravilhosa de primeiro colocado, então deixem aí as suas mensagens e parabéns, e acompanhem, porque vai ter muito conteúdo até a Olimpia, parte o Orlando. Parte o Orlando com o melhor time do mundo. Só vamos. Vamos.